Olha o Rui, olha o cabelo, vai! Errou! Foi morto, foi Sandro, cabeça de vaca, foi tudo pro chão! Ô Sandro, você tá caindo muito nos seus últimos vídeos. Tomei com essa cabeça de vaca, deu azar! Ei, oi, tudo bem? É a trilha da cabeça de vaca! Agora a gente vai embora Pra almoçar... Ah! 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 Ok! E a gente vai pegar a cabeça de boca Por que deve ter morrido, velho? Falta de água? Não, a gente come alguma erva que não é pra comer Mas não Não sei como Vai ser ruim levar, né? E vamos parar, parar, pegar a cabeça de boi Não sei pra que Continuando agora Meu pai já pegou Já pegou a cabeça de boi Já tem a cabeça de boi Agora eu vou ter a cabeça de vaca também Fica aí, vaca Vaca! É boi! Ai, que eu tô de cifú Ai, que eu tô de cifú Se inscreva no canal. 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 E aí